O que você faz na vida, você tem que dar o de melhor para si, para você e para o seu público, para agradar as pessoas. Acho que é mais parte da criançada que vê as garras assim, fica com medo, acho que a gente vai fazer alguma coisa assim com elas, mas o Wolverine sempre está do lado das crianças, o Wolverine sempre defende as crianças. E a mulherada, claro, a mulherada adora, adora, fica imaginando, tendo sonhos com aquelas garras ali, que pode fazer. E é um personagem muito erótico assim, a mulherada vem, a mulher vem, quer agarrar, se aproveita, né? Eu, infelizmente, eu acabo, a carne é fraca, a gente amolece. Na verdade o nome dele não é nem Wolverine e nem Logan, porque eu te falei, o Logan adotou do pai dele, mas o nome verdadeiro dele é John Holland, vocês sabiam? Eu ia explicar mais ou menos para você também porque é Wolverine, porque tem uma diferença entre o Logan e o Wolverine. O Wolverine é quando aparecem as garras dele, aí ele se chama Wolverine, mas sem as garras é Logan. E por que é Wolverine? É porque é um animal que existe no Canadá, ele tem a estatura mais ou menos de um tamanduá, é a cara de cachorro. É um animal muito rápido, rápido, e ele tem umas garras na mão, só que devido ao tamanho dele, ele enfrenta um animal 10 vezes maior que ele, por posição 10 vezes, ele não tem medo. Aí o que eles fizeram? Vamos adaptar isso num personagem, e aí inventaram o personagem Wolverine, que é um cara baixinho, que na verdade eu tenho a altura do Wolverine, eu sou Wolverine, pô. O DG de Sáber pra mim é o pior inimigo do Wolverine, é um cara muito nojento, que eu não gosto, trapaceiro, que faz as coisas erradas, a pronta, inclusive o apelido dele sabe qual que é, o cão, né? Claro, os quadrinhos, e até hoje eu leio ainda, apesar que eu não curto muito essa parte de desenho, televisão, eu acho que essa parte de Evolution, o Wolverine tá muito bichinho. Eu gosto mais do antigo mesmo, aquele com a voz meio rouca, cabelo azul, o cara nervoso mesmo, e a parte do quadrinhos, eu tenho, desde as primeiras revistas eu tenho ali, a parte de Arma X, a história contando a nascimento do personagem, as parcerias que ele faz com o Capitão América, com o Demolidor, com outros grupos, e o último foi os X-Men, mas aí faz com Vingadores e tudo ali, e quadrinhos é sempre legal, pra você saber, sempre se atualizar com o personagem ali. Um dos filmes que eu gosto, é claro que é do X-Men, principalmente o 2, na hora que tem toda aquela turma ali, tudo, o que acontece com a Jim Gray, e é claro que também não é uma pegadinha na Jim Gray, né, então, eu gosto sempre da parte 2 ali, porque eu acho que foi um dos 3 filmes que teve até hoje do X-Men, foi o melhor filme que teve, pelos personagens, pela ação, pelo roteiro do filme ali, pela história, assim, que a gente como, eu como bom crítico de X-Men, que eu gosto de Bomberino e de pequeno, eu acho que é o filme que mais se aproximou ali, com os X-Men, né, o 2, o, no caso do 1, o 1, eu acho que ficou devendo ainda, porque é o primeiro filme, então o pessoal quer ver a reação do público, pra ver se o pessoal vai gostar, e depois tem a continuação, que é mais problemática ainda, porque o pessoal tem que, o pessoal tem que fazer a história mais longa, mais baseada no personagem, e o 3, eu acho que ficou bom também, mas eu acho que o filme poderia ser mais prolongado, por exemplo, tem uma história maior, que ele teve muito destaque, principalmente ali pro Fera, pro Colossus, teve a Tempestade também, eu acho que poderia ter um quarto, apesar que vai ser lançado o quarto também, né, avisar pra vocês, vai ter o quarto também, né, que inclusive o Ciclope não morreu, aquele desgraçado é o Cataê, né, meu, tá ficando mexendo com a minha mina, que a minha mina é a Jim Gray, pô. Claro, uma cena do filme que eu queria colocar na, pra fazer ela, é claro que é a cena com aquele desgraçado Dente de Sábio, claro, aquela cena do gelo ali, que aparece a vampira ali, e o Dente de Sábio aparece na frente do carro, e nós saímos na mão ali pra brigar ali, eu sempre que destruí esse desgraçado aí, não gosto desse cara aí, meu. O Wolverine, eu tenho umas parentesas com o Wolverine, vou falar sério pra você, sou meio estouradão que nem o cara ali, não tenho minha conversa, pra mim é sim ou não, e o cara for falso pra mim, que eu admonio muito no personagem, e claro, tem aquela frase famosa dele ali, eu sou o melhor no que faço, mas ali não quer dizer que você é superior a todo mundo, tá querendo dizer que você, que nem no meu trabalho que eu faço, se eu vou fazer o trabalho, eu tenho que fazer o melhor pra dar pro público, então é o que vale ali. E fora isso aí, tem um cara, não sei se você percebeu na minha cara, tem um cara de carrancuda mesmo, brigo, mas eu sou um cara legal acima de tudo, que nem o personagem, é um personagem que aparenta ser um cara nervoso assim, é carrancudo, brigão, mas ele tem um coração bom. Pode dizer, sou um nerd também, e personagens de quadrinhos, e eu curto o Wolverine desde pequeno, é um personagem assim, muito instigante pela batalha que ele tem na vida, é um lutador, e eu acabei se inspirando um pouco nesse personagem também. E desde pequeno, eu faço desenho também de vários personagens, mas sempre se baseia sempre no X-Men, Superman, que eu gosto também, apesar de não ter nada assim mais ou menos com o meu trabalho, mas eu admiro pra caramba o Superman, pelo trabalho dele, por ser um cara lutador também. Na verdade, eu tinha um cabelo, eu tinha um cabelo até a cintura, acabei cortando o cabelo e fiz um estilo cabelo espetado, parecido com o do Wolverine. E esse meu amigo olhou assim pra mim e falou assim, cara, você parece com o Wolverine, mano, você tá perdendo tempo, você pode ir pra televisão, corre atrás, você consegue, cara. Pô, mas o que faltava pra gente é sempre o apoio dos amigos. E eu falei assim, pô, acendeu uma luz, mano. É, ó, eu precisava de um apoio desse jeito. Acabei pegando o dinheiro e falei assim, vou fazer uma loucura. Peguei a metade do meu salário e torrei nessa área de sósia, e falei assim, vou encarar essa área de Wolverine, vou virar o Wolverine e seja de que Deus quiser, mano. E ó, cara, eu faço essa roupa pra você, mano. Aí ele, combinamos tudo, ele falou assim, você vem amanhã que a gente faz as medidas e tudo, e a gente vai fazer essa roupa aí, cara. E aí acabei, fui lá, fiz as medidas, fiz a roupa. E depois, mas aí tinha mais um problema, acho que é o principal que todo mundo pergunta quando me olha também, as garras. Eu falei, como é que faz essas garras aí? E dessa pessoa, ele acabou me indicando um amigo dele que trabalhava com aço, alguma coisa, assim, desse estilo. E aí ele falou assim, vamos fazer isso aí. Eu faço pra você aí, e pode vir buscar daqui a 20 dias que tá pronto, cara. E aí acabei conhecendo ele, fui lá e fiz as garras, igualzinho do firme. Aí acabei fazendo as garras, e foi aí que tudo começou. Eu acabei participando de uma seleção, pra participar de uma feira. E eles estavam precisando de sósia do Wolverine. Aí eu falei assim, pô, vou se arriscar, mano. Porque desde o ano passado, desde o ano passado, eu tava na batalha pra fazer divulgação do meu trabalho. E minha mãe me disse ainda, falou assim, Marcos, acredita. E eu tô acreditando no que você falou. Você falou assim pra mim, que o ano passado você ia plantar, e esse ano você ia colher. E esse ano eu já tô colhendo bons frutos. E eu que participei de uma seleção, de uma feira, de personagens de Wolverine. E eu acabei chegando lá, tinha outro cara pra disputar a vaga comigo. Mas chegando lá, aí fomos pra seleção, aí quando o cara me viu, ele falou assim, porra, mano, eu acho que eu vou desistir dessa vaga mesmo. Você é o Wolverine, cara. Você é o Wolverine, cara. Vou desistir dessa vaga aí, porque essa vaga é sua, cara. Eu acho que inclusive, que eu vou concorrer à vaga de Mulher Maravilha, Mulher Gato aí, porque daí não tem mais como. Mas o engraçado é que o pessoal que tava lá, tinha modelos, tinha um monte de gente participando de outras seleções, olhava pra mim assim, falou, pô, o Wolverine aqui com nós aqui, tudo. E aí o pessoal que trabalha na agência já ficou admirado no meu trabalho. E aí, até chegar no chefe, que era o representante da empresa deles, eu já tava contratado, não precisou nem passar pela seleção. A família pra mim é a base de tudo. A família sempre tá do seu lado, do lado quando você tá legal e quando não tá legal pra você. Ela sempre te apoia, não importa o que acontecer, ela sempre tá do seu lado. Meus sobrinhos me adoram, né? Claro, criança, gosta do Wolverine. Fora que eu agradeço sempre ao público, que é o público que faz o artista. Então foi o público também que até hoje, que gosta do meu trabalho, que me incentiva, eu tô na batalha. E vocês continuarem, o incentivo, eu vou batalhar aí, eu vou lutar sempre pra melhorar e fazer o melhor pelo público. Ok, gravando.